A vacinação contra a influenza acontece em todas as salas de vacinas do município, exceto nos locais de vacinação contra a Covid-19. A campanha esse ano, conforme a orientação do Ministério, vai ser dividida em três fases. A primeira fase agora, os grupos que estarão sendo vacinados, são os grupos de gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, as crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, ou seja, com cinco anos completos, e também os profissionais de saúde. A vacinação está ocorrendo em 15 salas de vacina, as quais não está sendo feita a vacinação do Covid-19. Então é importante orientar que as salas que estão aplicando o Covid-19 não estão fazendo influenza. Nesta etapa, a cidade recebeu 4.790 doses da vacina contra a gripe, que neste primeiro momento serão destinadas para gestantes puérperas após 45, após o parto, também crianças de seis meses a seis anos de idade e profissionais de saúde. É importante a gente orientar que existe a necessidade de respeitar o intervalo de 14 dias entre as vacinas. Então, se você recebeu a vacina contra o Covid-19, de qualquer laboratório que seja, a orientação é respeitar 14 dias para estar recebendo essa vacina contra a influenza nesse momento. A vacina contra a influenza é tão importante quanto a vacina do Covid-19, uma vez que é um vírus que pode causar também complicações respiratórias, que podem estar causando internações, e diante da situação atual da saúde em que nós temos, essa dificuldade de leitos, de hospital. Então, é de extrema importância a adesão da população a essa vacinação contra a influenza, que começou nesta segunda-feira. A dona Rita veio trazer o netinho, o pequeno Heitor, para se vacinar. Ah, foi tranquilo, tem que trazer, né? Porque agora é época de começar o inverno, né? Aí tem que imunizar as crianças aí, as pessoas que precisam, né? Que fazem muito bem, né? Aí a gente já está trazendo agora no começo, que está mais tranquilo também, hoje está bem tranquilo o posto, né? É isso aí, tem que... Quem pode vacinar, tem que vacinar, né?